Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo! Oi, meu amor! Hoje eu tô mais calmo, oi! Hoje meu amor tá mais calmo, gente, porque ontem, olha... Ave Maria! Mas você viu o que o pessoal falou, né? Todo mundo se compadeceu com você. Ai, obrigado, gente, porque não é fácil. E ainda foi trabalhar, gente, plantão de 12 horas. A vida do Júlio não é fácil. Gente, olha essa hora, eu tô sem minha coroa. Ah, estamos indo lá agora pra poder... Como que fala? Pra poder ir lá pra colar, né? Cimentar lá a coroa. Porque ontem caiu... Lembra que eu tinha falado pra vocês que soltou no vídeo do vlog ontem? Aí quando foi ontem à noite, eu tava fazendo a live lá no outro canal. E aí simplesmente caiu, gente. Aí eu dormi sem, porque daí não tava nem segurando mais. Hoje de manhã eu fiquei com ela pra gengiva não meio que ceder, né? E fechar, porque ela acaba cedendo. E aí por essa razão, graças a Deus, eu já tinha dentista marcado, que era semana passada. Mas eu acho que eu cheguei a comentar que o dentista desmarcou, porque ele tinha acho que um compromisso em São Paulo na quinta-feira, daí não deu. Aí eu marquei um dia antes, aí não deu pra mim. Aí marcamos hoje. Então agora 2h28, tô indo lá, o dentinho tá aqui no meu bolso. Não é dente? É coroa, né gente? E aí hoje eu vou ter que ser um pouquinho mais assim, mais firme, porque... Não, ele não tem culpa, mas assim, eu preciso que resolva e resolva e fique bom. Esse negócio de fazer hoje igual hoje, gente, pra quem acompanha aqui o canal sabe que hoje segunda-feira tá fazendo uma semana, que eu fui lá semana passada. Lembra que daí eu fui, tava maior pé d'água, chovendo, tudo? E aí eu saí de lá, falando que tava alto, e aí ela falou assim, Ai, que é assim mesmo? Tão lembrados, né? Então, eu não queria voltar nela, por isso que eu marquei nele, nesse dentista que eu tava fazendo o tratamento. E aí, devido a esses imprevistos, acabou que eu não consegui ir, então eu tô indo hoje. Mas o negócio, gente, que eu quero chegar nele e falar é o seguinte, e falar assim, olha, da outra vez, né, tô há 10 anos, que foi em 2012, com essa coroa, em 2014, né, saiu, fui na emergência, o rapaz colocou lá um cimento top das galáxias, que foi um cimento que durou 8 anos. E durante esses 8 anos, eu comia de tudo, gente. Né, meu anjo? Exatamente. De tudo, carne, torresmo, tudo, chiclete, qualquer coisa. E nunca saiu, 8 anos. Então, assim, aí eu vou lá na emergência, explico tudo isso pra moça, aí, durou uma semana? Você entende? Então, assim, poxa, gente, né? Aí, depois, o problema é que, assim, às vezes a gente fala, tudo bem que a gente não precisa se exaltar, mas é que tem situações que, sabe, tira a gente do eixo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que tem coisas que a gente não pode deixar passar batido, né, porque, afinal de contas, eu tô pagando. E aí, depois, pô, eu fico, né, gente, serviço meia boca. Aí você fala que não tá legal, parabéns, moque. Você fala que não tá legal, a pessoa fala que tá como se fosse na boca dela, né? Então, assim, se a pessoa fala, é ignorante, é grosso, é estúpido. Se a pessoa não fala, é porque tá sendo omisso. Então, assim, complicado, né, gente? Bem complicado. Mas aí, hoje, eu vou conversar com o dentista, pra ele poder arrumar e que, pelo menos, o produto que ele for usar, que seja um produto bom, né, gente? Que não possa ser qualquer coisinha, sabe? Assim, que qualquer coisa que eu coma, vai cair. E é isso, depois eu falo pra vocês, tá bom? O resultado. 15h45, acabei de sair de lá do consultório. E olha, gente, outra coisa, sabe? Saiu, o dente não tá enroscando. Todo o procedimento foi feito de forma, acho que é, acho não, é a correta. Que teve um tempo pra poder cimentar, que tem que demorar, sabe assim? E fez uma limpeza, fez dois raixis, antes e depois, pra ver como que tava. Sabe, gente, é outra coisa, outro serviço, né? O que ele falou que a moça pode ter feito foi, vamos supor, Na hora de cimentar, ela tirou e não raspou o outro cimento antigo, entende? Então ficou, tipo assim, um cimento em cima do outro. Por isso que ficou alto. Então ele fez a raspagem lá dentro, com aquele motorzinho, tudo, aquele aparelhinho. Fez na coroa, aí fez toda uma limpeza, colocou medicamento, sabe? Aí você sente segurança, né? E demorou. Eu não fiquei lá 15 minutos, igual da outra vez, né? Então é outro serviço, né, gente? Só que eu não deixei de falar o que aconteceu, porque é importante, né? Mas graças a Deus, agora, ó, não tem nada mastigando, assim, batendo. Né, mas... É isso aí. Agora vamos lá pra comprar outro óculos pra ele, porque o dele quebrou ontem, num momento maravilhoso lá, né, da fila. Teve uma mulher que tava lá no consultório agora, ali na recepção, aí ela falou assim, nossa, gente, eu fiquei uma hora pra votar, que absurdo. É que eu não conhecia, eu ia falar assim, então, e o meu companheiro que ficou quatro, você acha que é o quê? É, então. Ah, uma hora é absurdo. Quatro horas, então, nem se fala, né, gente? Quatro horas. Quando a gente fala assim, a gente não acredita, né, gente? Quatro horas. Uma fila pra você votar. Igual eu falei, se fosse ainda pra... a gente comprar alguma coisa, ai, pra fazer uma viagem, mas pra votar... Nossa, mas eu não sei se é porque tá sem a faixa, tá um pouco meio bagunçado aqui, não tá não? Você não tá achando? Aham. Porque eles se recapiaram aqui, sabe, gente, essa rua. E aí o que acontece? Eles não ainda... Ah, tá, é que o rapaz tá passando ali um... De cadeira de rodas, entendi. E aí os carros estão... Entendi. É... Não é fácil, né? Então, daí tá sem a faixa ainda, eles não colocaram. Tadinho, mas também tem... As calçadas, infelizmente, não dá pra ele andar. Uai, mas ele não tem que ir no... Então, ele quer ir no meio da rua? É... Olha ali. Gente, ele quer andar como se fosse carro? Ele não tá bem, gente. O rapaz, gente, ele tá com uma cadeira de rodas, mas ele tá andando na faixa do carro. E a cadeira comum... Ah, ele quer andar no meio da rua, ele não é velho. Então, ele não pode, infelizmente, não pode. Ai, é difícil, né, gente? Ai, meu Deus. Dá medo, porque às vezes a pessoa perde a paciência. E ele tá num lugar que é uma avenida, gente. Uma rua, assim, de um movimento muito alto. Um centro, né? É, então, assim, nem todo mundo se compadece e tem paciência. Então, infelizmente... Ah, é bem difícil. E o pior é que ele tá sozinho, né? Ai, complicado, né? E o pior é que ele tá no meio da rua, ele tá no meio da rua, ele tá no meio da rua, ele tá no meio da rua. Gente, prontinho, olha só. Agora, 10 para 5, ó. Tá vendo aqui, ó? Tudo bonitinho, dentinho. Agora tá legal. Ele só falou pra eu não comer nada duro durante 24 horas, assim, tipo, torreio, essas coisas assim. Coisa muito crocante, né? Então, nós compramos, ó, meu amor, um pastelzinho e um quibri. E eu comendo duas pedras, pra não comer trocante. E eu, dois cachorros quentes, gente. Por que dois? Porque eu tô com fome. Porque ele tem dois olhos. Olha lá, e você? Olha lá, um pastel e um quibri. Não, gente, isso aqui é aquele lá, sabe, do chinês. Não acredito que vocês comem. Como? Adoro. Amo. E eu tô com fome, gente, sério mesmo. Porque eu tava com um dente assim, eu comi, eu almocei. Mas sabe quando você almoça, meio com medo, assim, de mastigar. E aí, parece que você não sente a comida. Então. Então, assim, agora eu vou comer. Na verdade. Ah, tá. E esse daqui, gente, é o papelzinho da guia. É uma guia, na verdade. Pra eu levar lá no... Lá no... Na unidonto. Pra poder... Como que diz? Pra ver o... Fazer o orçamento, né? Na verdade. E eles também, vê o que que eles liberam. Pra fazer a outra coroa, que eu já tenho o núcleo. Só que daí, essa é aquela coroa que eu fiz lá em 2019. E que... Eu já perdi. Né? O provisório faz tempos. Então, assim, vamos ver o que que eles vão fazer. E também ver o valor da... Da definitiva. Que é de... Ele falou, não sei se é de cerâmica, porcelana. Uma coisa assim. E tem a que eles cobrem. Daí eu vou fazer, por enquanto, a que eles cobrem. Aí eu tenho que ir lá na unidonto. Aí outro dia eu vou lá, levo essa aquela guia e já resolvo esse problema também. Vamos comer? E aí E aí E aí E aí Obrigado.